Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eastward aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana e comecei recentemente este game que é uma espécie de RPG inspirado ali, pelo menos parece ser inspirado, naqueles RPGs clássicos que a gente gostava tanto de jogar ali lá nos anos 90, que eu tinha, sei lá, 3 anos, mas essa cultura ainda chegou um pouco na minha vida depois de adulta. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, porque no último episódio a gente descobriu que aparentemente existe uma máquina que faz o reboot do mundo com base em algumas estatísticas e que ela programou o reboot pra poder soltar o miasma e refazer tudo, o que dá muito a impressão que é uma vibe meio Horizon Zero Dawn pra quem julgou, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer a partir de agora, então vamos descobrir. Eu confesso a vocês que eu não sei, tipo, o que exatamente a gente precisa fazer, inclusive eu deixei de explorar uma área de floresta que ficava aqui pra baixo e eu tô bem tentada a ir lá, mas daí, tipo, eu meio que já não lembro mais direito o caminho, o que é curioso. Acho que não faz diferença a gente ir na nossa cabana, porque a gente sabe que tem que ir pra vila, né? Mas aí, ao mesmo tempo, se a gente não vai na nossa cabana, a gente não vê o pedaço de floresta que a gente acabou esquecendo lá atrás. Tá, ok. A gente não consegue ir pra onde a gente deixou coisa pra trás, então, porque a Sam não deixa. Ela quer ir na festa e já tá, tipo, no crepúsculo e a festa é de noite, então a gente não vai ter muita opção, não. Ok, John! Você não se machucou, machucou? A floresta pode ser muito perigosa durante a noite. Uva, a gente achou, a gente achou o bichinho, sério? A gente conversou com ele pra ele não causar mais problemas, conversou? Sim, foi, conversou. Que legal, vamos. Tá todo mundo esperando por vocês em Woodwale. Tá, então, tipo, vai dar alguma treta aí na frente, velho, certeza. Mas vamos ver. Tá, amanhã é o dia da colheita. Colheita? O que é isso? Bom, é quando a gente vai colher as coisas nos nossos campos. E aí, isso vai se tornar comida pro próximo ano. É uma coisa muito importante pra vila toda. Entendi. Mas, e as que você não colhe? O que você faz com elas? Bom, eu... Acho que a gente queima. Queima? Tá tudo bem. No próximo ano, mais vão... Nascer, tipo, né? Você tem muita compaixão, sabia, Sam? A Sam ficou triste porque, tipo, eles queimam o que não dá pra colher. Beleza, a gente vai entrar pra party, pra festa. Com sopinha e comida. Eu tô com fome. Olha, a uva e... O John. Você já se esqueceu? Ah, sim, sim, John, claro. Beleza. As pessoas estão super agradecidas porque a gente ajudou lá no rancho. E aí, eles vão comer um grande banquete. Ei, vocês! Tá na hora daquilo. O quê? Tudo pronto? Ah, eles vão tirar uma foto. O que que tá acontecendo? Ah, é uma das nossas cerimônias mais importantes. A cerimônia da Shadow Box. A gente fica aqui em pé, bem pertinho. E aí, a gente grita o nome do Deus do Queijo. E aí, ele vai ajudar a gente a gravar esse momento pra posteridade. Que, mano? Vamos fazer uma pose muito legal. Peraí, ainda não é agora? Agora. Ih, ele vai ficar na frente dela ou não? Vamos lá. E bateu a foto. Uh! Ele ficou cego do flash? Ahn... É, foi o flash. Ah, ele tirava a foto sem flash? Tá todo mundo agradecendo o flash do queijo, porque ele ativou o flash da câmera. Ok. E tem uma voz misteriosa falando de fundo. Ok. Então, terminou a festa da colheita e amanhã começa a colheita de fato. O que é um pouco curioso, porque normalmente a festa da colheita é depois da colheita, não é não? Não antes, até onde eu sei. Mas ok. Então, menina embora. A Sam vai falar alguma coisa. John, estou cansada de andar. Ah, qual foi? Ela é fofa, mas ela também é meio irritante, essa menina. Beleza? John? Ué? John? Eu, hein? O que foi, senhora? Eu... Estou tão feliz que você conseguiu voltar para o festival, mas, claro, você também, Sam. E Jasper também. Eu... Estava querendo te falar... Você é um cara incrível. Eu nunca vi uma pessoa que nem você. Ah, você é talentoso e bonito. Mas... Todo mundo diz isso, não sou eu. Eu acho que talvez... Meu favorito. O quê? O que ela está falando, velho? Ela sempre está falando uma coisa, tipo, nada a ver. Se eu pudesse ter uma criança que nem ela, ela está falando. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Não se esqueça. Amanhã vamos tomar café da manhã no meu... Na minha casa. Não entendi muito bem a Sam intervindo no meio da conversa para falar, tipo, Bleeping Chops. Ó! Aumentou o máximo de coração, do nada. Brotou. Brotou um coração, gente. A uva deu amor. Beleza. Beleza. Tá sonhando e... Isso aí é channel, né? O trem. E isso é espalhar a miasma? Porque era em seis horas, né? Se já estava, tipo, no crepúsculo, dali seis horas ia ser, tipo, meia-noite. E aí? E aí? Tchau. 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 Tá dando alguma treta. Agora o quê? E aí? Tchau. Tchau. Alguém aí? Ai, eu tô atrasado de novo. O quê? Quem é você? Ótimo. Você ainda tá viva. Você precisa ir pra estação agora. O miasma tá vindo. Volta agora. A vila... Não. Deixa a vila comigo. Você precisa ir pra estação de trem o mais rápido que você conseguir. O que você tá esperando? Eu não tô me sentindo bem, John. Essa criança. Você consegue ainda passar pela floresta ao sul. Vamos. A gente precisa voltar pra estação. Carrega ela se você precisar. Vai, agora. Você ainda consegue ir pela floresta. Vai, John, agora. E não olha pra trás. Deixa a vila comigo. Como é que ele sabe que o nome dele é John? A gente falou? Cara, tá tudo morrendo, mano. Aí, ó. Mas a uva morreu, então, velho. É sobre isso? Eu não sei nem que caminho que eu tenho que fazer. É pra cá? Não, né? Que não tem como descer aqui. Então é pra cá. Cara, eu deixei uma área sem explorar, mano. Mas o caminho certo é pra cá. Mas eu tô agoniadíssima porque teve um pedaço aqui que eu não explorei. Eu acho que não tem como ir mais. Que era aqui. Cadê? O negócio tá vindo atrás da gente pesadão. Ih, peraí. Ai, meu Deus. Pra onde que eu tenho que ir? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Qual foi? Tem que sair só correndo. Criou um desespero. Só que na real, mano. Peraí. Calma. Eu deixei coisa pra trás de novo, né? Não foi? Cadê? Não consigo nem ver mais nada. Tá, eu vou ter que fazer tudo correndo de novo? É porque eu me asmo a dia devagar, mas, mano. Ai, um tanto de bicho. E agora? Aqui? Aqui? Ah, tá. A gente vai só andar. Ih! Cara, por aí que você não tomar cuidado, eu vou morrer. Cadê? Cadê? Aqui. Nossa, mas eu tô meio na bosta, né? De item de cura. Tipo, arriscada real de morrer. Ah, tá. Vamos lá. Essa parada tá andando mais rápido, hein? É a impressão minha. Tá, e aí? Aqui. Ih, não. Mas, peraí. Não vai adiantar de nada agora. Ah, eu vou jogar um bomba. Não! Ih, eu vou morrer. Ah! Acho que é a primeira vez que eu morro no jogo. Não é? Ou não? Acho que é. Vamos lá. Pelo menos volta da mesma sala que a gente já perdeu. Então, tipo, menos mal. Ah! Ah! E eu tinha que ter quebrado os bagulhos ali, né? Que aí não vai dar de novo. Né? É. Eu vou morrer de novo. Peraí. Deixa eu trocar de... Ai! Cadê? Não, peraí. Vamos lá. Passamos. Ai, meu Deus. O negócio é muito rápido. A gente tá acabando já. Vamos. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que puxar de volta. Meu Deus, mano. Eu já morri 80 vezes, cara. Tá. Tem que ir embora, mano. Sai daqui! Seus bichos chatos. Tá muito bom. Tá dando bem certo. Essa arma tá sendo mais providencial agora. Só que o negócio... Agora vai dar. Beleza. Agora eu vou conseguir subir, ó. Naquela região aqui que antes não tinha dado. Gente! Gente! Por que eu não consigo passar? Ai! E a gente tá usando munição de várias... Mano, o que que é pra fazer aqui, velho? É pra ir pra cima. Ah, ok. Tá. Vou começar só a atirar em todo mundo agora. Sai da minha frente. Na moralzinha! Daí... Passar aqui... Cara, não era difícil. Mas eu tô entrando num nível de desespero ridículo, cara. Por causa da história do miasma. Beleza. Estamos encurralados. E aí? Ah, ela salvou a gente. Ah, então chegamos a isso, não é mesmo? Não foi ruim. Bom, agora é a minha vez. Ué? Não entendi. Nossa, ela virou tipo a Badge. Ar fresco, minha querida amiga. Não me movi assim em muito tempo. Tá, agora a gente tem Energy Blast. Que faz... Limpa o miasma? Limpa o miasma por um tempo. Mostre você mesmo. Ah, ó. É o bote. Mãe. E aí? Começou? Tudo tá pronto pra começar. A colheita começou. Esse cheiro... As memórias... Venha. Sim, senhora. E leve ele com você. Cara, ela é tipo uma Badge Sam. É uma Seme do mal. E o miasma comeu a cidade inteira, velho. Matou todo mundo. Então a superfície não é tão fofa e tranquila quanto a gente tinha achado. Também, né? Isso é o suficiente. Nos deixe. Mas mãe... Basta. Os seus serviços não são mais necessários. Sim, senhora. Olha, o Jasper se salvou também. Eu... Eu preciso salvá-los. Não tem mais nada lá. Nada. Sai daqui, você. Xingou ele de tudo, só não falou que era bonito. Chame do que você quiser. Vocês precisam voltar pra cidade enquanto ainda tem tempo. Eles dois? Sam, John? Vocês não se feriram. Mas... E você? Você não vai fugir também? Eu... Estive correndo minha vida inteira. Ah, e agora você vai lutar com miasma? Que diacho tá acontecendo? Tô entendendo mais nada? Tá, daí a gente vai entrar na Shannon, que é o metrô, e vai fugir, né? E ali tá tudo sendo comido pelo miasma. O trem sai em velocidade. As luzes da linha do trem ficam piscando em vermelho pela noite escura. O miasma sai pelos penhascos e acima da montanha. A fábrica foi ativada. E agora, em breve, Greenberg receberá os seus novos residentes. São outras pessoas, porque eles fazem uma farm de seres humanos na fábrica. Novo Achievement, Nightmare, Pesadelo. E aí, mano? Tipo assim, dá reboot, mata todo mundo, faz novos humanos, coloca todo mundo de volta, vê o que acontece. Mas o que a Sam tem a ver no meio de tudo isso? John! Finalmente! Eu achei que você nunca ia acordar. Olha, olha, olha. Olha lá fora, é lindo. Oi? E aí a gente só tá de volta no trem agora, e whatever. E tá tudo bem. A vila tava muito quieta ontem, totalmente quieta, e ainda assim eu não consegui dormir. Então, eu saí pra pegar uma lufada de ar. E aí foi quando as nuvens começaram a se aproximar, e eu saí correndo. E eu corri como se a minha vida dependesse disso. E a próxima coisa que eu sabia, eu tava na parte de cima da montanha. Uma menina jovem, com o cabelo mais loiro que eu já tinha visto na vida, me levou até lá. E abaixo de mim, até onde o olho conseguia ver, não tinha nada a não ser escuridão. Escuridão como a morte. E quando aquele homem falou comigo, não tem ninguém lá, foi tudo minha culpa. Minha culpa, se eu tivesse... Se eu não tivesse corrido, se eu tivesse voltado, eu poderia ter salvado todo mundo. Eu devia ter morrido com eles, foi o que eu pensei pra mim mesmo. Mas aí, aí eu vi vocês dois. E vocês devem ter sofrido muito. Quando eu vi vocês na estação de trem, vocês pareciam que tinham acabado de retornar de uma batalha horrível. E parece que a Sam não lembra o que aconteceu. Acho que é pro melhor. Uma criança como ela não devia ter que passar por esses tipos de experiência. É, mano, eles exterminaram a cidade inteira. Na verdade, a Sam terminou a cidade inteira. Eu não sei o que está todo mundo falando sobre isso. A superfície não é assustadora. A gente já chegou? Quanto tempo vai demorar? Ah, a gente está em um novo túnel. Hum? John, o que foi? Alguma coisa aconteceu? O trem está sob ataque. O trem está sob ataque. Eles acharam a gente. Lady Luck. Ok. William. E eles, aparentemente, não são pessoas ruins. Estavam só procurando combustível. Desde que eu me apresente. Eu sou o mercador William. E eu sou o seu assistente, Daniel. E vocês são? Eu sou a Sam. Esse é o Joe e o Jasper. A gente é de Potrock Isle. O William, não é isso? Ah, então... Eu nunca ouvi falar desse lugar. É no meio de um pote, talvez? Bom, é num buraco. A cidade inteira é embaixo da terra. Ah, é isso? Então parece um lugar bem seguro para viver. Hum, seguro. Só seguro do miasma mesmo. Bom, às vezes isso é o suficiente. Mas o miasma é uma coisa que você não precisa se preocupar na New Dam City. New Dam City? Eu achei que a gente estava indo para White Whale Bay. White Whale Bay? Onde é isso? Você já ouviu falar desse lugar? Hum... Não, não. Mas Potrock Isle no outro... Pera. Calma, eu entendi. Os anúncios desse trem não foram atualizados em um longo tempo. E aí os nomes de parada não estão mais corretos. Sério? O Jasper me falou que era muito assustador. Que ele tinha falado, tipo, a... A Terra Morta, sei lá. Cara, o Jasper não está legal não, velho. Tipo, o teclo dele não está batendo bom não. Mas, enfim. Então, o Jasper não estava errado quando ele falou para a gente que era, tipo, a Terra da Morte e tal. Porque realmente é um lugar onde tem miasma e as coisas desandam. Só que a gente chegou lá no momento em que as coisas não estavam desandando. Elas desandaram depois. Crystal Lake Dam. Aí é o... A New City. Bom... Eu acho que agora a gente vai ter que separar os nossos caminhos. Isso é New Dam City? Sim, New Dam City foi construída em cima do Crystal Lake Dam. Tá, até a próxima, meus amigos. Uma reverenciazinha. E um adeuzinho. E aí? Ok, então a gente tem uma nova cidade. E essa cidade fica num lugar bem alto, aparentemente. O que explicaria por que o miasma não chega aqui, talvez. Tipo, né? Ou você vai muito para cima ou você vai muito para baixo. E aqui parece ser bem mais desenvolvido em termos de tecnologia. Esse lugar é enorme. Tem que ser uma cidade. Já vi isso em algum lugar. John, John, vem logo. E o Jasper tá só, tipo, passado mesmo. Hã? O que foi que aconteceu? Jasper? Não, não liga pra mim. Eu só não... Eu não sei como encarar esse lugar. Tá, então estamos aqui numa nova estação. Aqui é a estação de outra cidade, que fica em outro lugar. Ali tá o William. A gente consegue falar com ele ainda. E eu imagino que vai ser mais ou menos a mesma lógica. A gente vai chegar, tipo, numa nova vila e a gente vai ter que explorar, né? Ok. Eles estão concentrando o trenzinho deles. Princess Avenue. Tá, então, tipo, a gente tem que ir inspecionar a cidade, é fato. E aqui tem um save point. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou salvar. E eu vou encerrar esse episódio por aqui, gente. Porque, né? Tudo bem que a gente passou uma boa cota do episódio morrendo desnecessariamente ali naquele caminho. Mas, por hora, é isto. Fico cada vez mais intrigada com o jogo. Porque quando a gente acha que tá entendendo mais ou menos o que tá rolando, ele vai dar uma guinada completamente diferente. Eu confesso que a minha expectativa a respeito de como a gameplay ia se desenrolar a partir daquela vila ali que a gente passou na floresta, era totalmente diferente. Tipo, eu não achei que a vila ia acabar e que todo mundo ia basicamente morrer no apocalipse do miasma. Muito menos que a Sam Rosa, né? Que é tipo aquele espectro que aparece, seria uma Sam ruim. Mas é o que todo indica, ela é uma pessoa bem ruim mesmo. E aí a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios, gente. Então, se você acompanhou até aqui e gostou do vídeo, dá gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Não se esquece que os vídeos saem de segunda, sexta-feira, sempre 6 horas da tarde. E que eu posto shorts todos os dias da semana, falando sobre as situações do mundo gamer. Então, amanhã não tem vídeo, domingo não tem vídeo novo, mas segunda a gente tá aqui de volta jogando mais Stuart com vocês. Beleza? Um beijo no coração de vocês, bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau!